Aplaudir! 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 Tchau 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 Away, away, away Oh, running away E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse próximo vídeo é também de minha EP que você pode comprar em Spotify E aí Nós vamos tocar esse vídeo com a banda mas é só nós então vamos fazer um pouco diferente Esse é chamado Self Help Guide E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Yeah, this next song I wrote when I was seeing a lot of friends going through a hard time and I also saw some goodbyes that I don't think needed to happen. So yeah, this song is just a reminder to be nice to yourself and check on your friends. You know, it's pretty crazy out there at the moment. So yeah, this is called Don't Disappear. Don't Disappear 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 Eu não quero ver mais um bom dia Você não tem que ir e tentar tocar o céu Então não despegue Não, não despegue Eu não quero ver mais um bom dia Você não tem que ir e tentar tocar o céu Então não despegue Não, não despegue Não, não despegue Não, não despegue Não, 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 despegue Eu sei que eu não acredito 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 Eu sei que é o bem You guys are wonderful Thanks so much We've got one more for you guys So I'll say Thank you to George again For being here So much fun And yeah Stick around The night is when we just began We've got Tom up next And then of course George And thank you guys And thank you guys You guys have been here O que é isso? Amém. 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 Amém.